turno, ir de mensalmente ou trimestralmente, justificar atividades, meu, cada caso é um caso. Imagina se a doutora fosse delegada e ia embaçar nos caras mais que o da Cunha, viado. Vai caralho, sei o que, os caras ficarem chorando. Eu conheci o da Cunha lá no Day, quando ele era da Segunda do Patrimônio. Sim. Mas, anda, ele é gente boa, né? Tranquilo. Ele é suave, né? É, tranquilão. Eu vi uma entrevista dele, eu não sei se foi aqui ou em outro canal, ele falando dos meninos do funk, eu gostei muito do que ele falou. Aqui veio o Palumbo. É, essa semana, né? Foi. Eu vi o da Cunha falando, ah, meu, se os meninos ganham dinheiro mesmo, não tinha nada, tem que mostrar mesmo, tem que, tem que, meu, eu achei muito legal, o que é algo que as pessoas não pensam assim, né? Sim, a gente tá fazendo nada de errado. Tudo é, tá se amostrando, tudo quer ganhar mídia, tudo quer biscoito, tudo... É, e é o que a gente até falou, se tomasse o enquadro do da Cunha, a gente fica até tranquilo, né? Fala, ufa, ainda bem que é o da Cunha. É, o Kevin era vivo quando saiu essa entrevista dele, o Kevin falou, ah, vida, tá fechando com nós, meu, esquece, então fome. Enfim, foi muito engraçado nesse dia. E teve algum caso que você já pegou, assim, pra resolver que foi muito estranho ou algum caso que você considera, assim, o mais difícil? Eu tenho um...